Olá a todos, espero que esteja tudo bem, bem-vindos de volta aqui ao canal. Estou super bem disposta hoje, é o meu aniversário, eu vou publicar isto no dia a seguir, mas estou a filmar no dia do meu aniversário. É um dia em que estou especialmente contente, não é? Acho que ficamos sempre contentes de celebrar mais um ano de vida e decidi partilhar um bocadinho do meu dia ao fazer um vídeo para vocês e tenho uma excelente, excelente notícia. É que sou eu que faço anos, mas quero-vos dar um mininho e esta semana vamos ter vídeos novos todos os dias, durante a semana. Eu sei que nos últimos tempos tenho estado um bocadinho mais ausente do que o habitual e não tenho conseguido fazer tantos vídeos e, portanto, queria aproveitar esta semana que tenho um pouco mais de disponibilidade e fazer um vídeo novo todos os dias para vocês. Portanto, espero poder contar convosco desse lado. Para o vídeo de hoje vou-vos falar dos únicos 3 cuidados de pele ou produtos de pele que vocês realmente precisam. Isto é uma pergunta que eu recebo com frequência. Se eu não puder comprar muita coisa, o que é que tenho que comprar? O que é que é melhor comprar? E será que eu preciso mesmo daquilo? Ou então, às vezes, as pessoas estão a tentar comprar outras coisas sem terem estas, que são as fundamentais. E, se calhar, muitas de vocês que acompanham aqui os vídeos com regularidade já vão saber quais são estes produtos. Mas, visto que é algo que eu recebo com tanta frequência perguntas, eu queria ter um vídeo especificamente sobre o assunto e a dar esta dica porque assim posso sempre encaminhar para este vídeo. Portanto, vamos lá começar. O principal objetivo de uma rotina de pele, seja ela para quem for, que idade for, é termos uma rotina de pele que mantém a pele a funcionar no seu melhor, que a mantém saudável, funcional e, ao mesmo tempo, que trata ou previne os problemas que possam surgir. E, quando falamos em tratar, falamos, por exemplo, das regulações que existem de momento, como hiperpigmentação, acne, etc. Mas, também, prevenir, nomeadamente no caso da hiperpigmentação, do reaparecimento do acne ou de uma rotina anti-envelhecimento. Ainda assim, qualquer destas rotinas e qualquer destas necessidades precisa de uma base fundamental em que todos os cuidados de pele devem assentar, mesmo para quem, habitualmente, não tem problemas de pele ou, habitualmente, nem tem uma rotina muito completa. Mas, estes três produtos são aqueles que, realmente, fazem mais falta e, com os quais, nós já podemos ter um grande avanço em cuidar da nossa pele e que podemos vir a adicionar outros produtos ou ingredientes, se quisermos, mas não temos que o fazer. Se tivermos estes três produtos, são os fundamentais e não precisamos adicionar nada, a não ser que o queiramos fazer. O primeiro produto nesta lista é um bom produto de limpeza. E um bom produto de limpeza é um produto que limpa a pele e, portanto, remove, ao final do dia, remove as impurezas todo o dia, remove alguma maquilhagem que se possa ter usado e, de manhã, remove transpiração, restos de produtos da noite anterior e por aí fora. E, muitas vezes, esta etapa é um bocadinho negligenciada, seja porque as pessoas não usam produto de limpeza ou porque não têm atenção na escolha do produto de limpeza. E o produto de limpeza é daquelas coisas que, se nós falharmos, podemos falhar todo o resto da rotina porque, se ele for demasiado agressivo, pode, de facto, danificar a barreira protetora da pele e causar desequilíbrios que, por si só, podem levar ao surgimento de muitos outros problemas. Eu recomendo sempre a escolha de um produto de limpeza que seja uma base mais suave, um creme de limpeza, uma coisa mais que não causa irritação e que remova as impurezas e a sujidade sem danificar a pele, sem a desidratar. Pessoalmente, eu sou super fã deste Caring Wash da linha Tolerian da La Roche-Posay mas existem boas opções. Eu posso deixar mais sugestões para diversos preços lá em baixo na descrição do vídeo mas, de facto, eu acho que escolher um produto de limpeza que realmente seja suave que não seja demasiado abrasivo, que não seja muito adstringente que não tenha muitos ingredientes complexos ou fragrâncias muito intensas eu acho que é o mais importante para, de facto, conseguirmos limpar a nossa pele sem causar qualquer dano. Pessoalmente, eu gosto de utilizar um produto, à noite, gosto sempre de utilizar um produto desmaquilhante primeiro e depois fazer a limpeza porque a primeira limpeza remove maioritariamente a maquilhagem, o protetor solar e tudo mais e a segunda limpeza é que realmente vai limpar bem a pele e, portanto, para à noite eu normalmente prefiro usar, por exemplo, uma água micelar e depois o produto de limpeza mas também se pode usar o produto de limpeza duas vezes e assim a primeira remove a maquilhagem e tudo mais e a segunda realmente limpa a pele mas se vocês costumam usar mais maquilhagem ou se usam um protetor solar muito resistente pode ser uma boa ideia utilizar outro produto de limpeza mas de manhã basta fazer uma limpeza com o produto de limpeza ou até, isto é uma opinião um bocadinho controversa mas em algumas peles mais sensíveis ou com mais tendência à secura pode ser interessante de manhã passar apenas um bocadinho de água morna no rosto é uma questão de experienciarem e verem como é que a vossa pele reage ao fazerem isso caso contrário, um produto gentil de limpeza pode ser usado de manhã e à noite e não interfere com qualquer outro produto o segundo produto que não pode faltar em nenhuma rotina de pele é um protetor solar o protetor solar deve ser utilizado durante o ano inteiro esteja a chover ou esteja a fazer sol o protetor solar protege-nos de vários tipos de radiação e mesmo a radiação ultravioleta nós temos a radiação ultravioleta A e B além da C mas as A e B são as que nos interessam mais neste caso em que a radiação UVB está mais forte durante o verão e o B vocês podem associar mais facilmente ao bronzeado no entanto a radiação ultravioleta A está presente o ano inteiro ela penetra muito profundamente e causa bastantes danos na pele e já está mais do que provado que 98% do envelhecimento extrínseco portanto o que tem a ver com o exterior pode ser prevenido a utilizar protetor solar e portanto não há melhor produto para prevenir o envelhecimento do que o protetor solar e de facto garantir que escolhemos um bom protetor solar que gostamos de utilizar e que podemos utilizar todos os dias do ano é mais do que fundamental e não pensem sequer noutros cuidados de pele noutros produtos anti-envelhecimento ou procedimentos ou o que quer que seja antes de pensarem em encontrar um protetor solar que vocês gostem e que vão introduzir na vossa rotina existem cremes de dia com proteção solar no entanto muitas vezes a proteção que tem é 15-20 o que não é muito... não é bem o suficiente ou melhor, estes produtos contêm esse índice de proteção solar porque cientificamente é o que se presume que seja o essencial para os dias de inverno por exemplo no entanto os estudos são feitos com uma quantidade bastante grande de protetor solar e maior parte das pessoas nunca aplica o suficiente e raramente reaplica e portanto escolhermos um protetor solar de fator 50 mesmo que a gente só aplique metade da quantidade que é exposto sabemos que pelo menos vamos ter cerca de proteção solar 25 o que é fundamental mesmo durante o inverno claro que o ideal é aplicarmos sempre a quantidade certa e reaplicarmos sempre que possível mas ao menos assim temos a certeza que já estamos a escolher uma boa proteção solar existem imensos protetores solares no mercado eu vou fazer um vídeo só sobre protetores solares em breve de momento eu estou a usar o gel oil free da Heliocare que é um gel mais mate que eu acho que é bastante bom para os meses de inverno para as peles mais oleosas e eu gosto bastante dos protetores da Heliocare no geral existem várias, existem fórmulas minerais para quem tiver uma pele mais sensível existem fórmulas sem óleo para peles mais oleosas fórmulas mais cremosas para peles mais secas fórmulas com outros fatores anti-envelhecimento ou anti-pigmentação e a Heliocare protege o VA, o VB, infravermelhos, luz visível e além disso a proteção do VA é mesmo muito boa também e está enriquecido com antioxidantes e portanto sem dúvida que eu acho que vale a pena mas existem várias outras marcas que eu também gosto e que têm boas opções eu vou deixar algumas sugestões na descrição do vídeo e depois farei o vídeo sobre protetores solares mas eu acho que vocês, isto é um bocadinho pessoal cada pessoa tem a sua preferência no que toca à textura e ao acabamento e à aplicação do seu protetor solar e portanto eu acho que é algo que varia muito de pessoa para pessoa e que compensa vocês gastarem um bocadinho de tempo e se calhar um bocadinho de investimento ou tentarem encontrar o protetor solar que vocês mais gostam e que vão aplicar todos os dias sem sequer pensar duas vezes sobre isso há quem aplique o protetor solar sozinho na rotina da manhã eu faço isso imensas vezes porque a minha pele é um pouco mais oleosa mas muitos protetores solares têm fatores hidratantes também na composição existem fórmulas mais hidratantes do que outras como é óbvio e portanto se vocês escolherem um de acordo com a vossa necessidade da pele até podem usá-lo sozinho na rotina da manhã ou se vocês acharem que a vossa pele é mais seca ou desconfortável podem sempre aplicar um sérum ou um hidratante antes do protetor solar mas o protetor solar é mesmo a etapa fundamental na rotina da manhã o terceiro essencial para a vossa rotina de pele é um creme hidratante e este é daqueles produtos que novamente um bocadinho e por isso é que estes são os três essenciais é que estes três produtos não são negociáveis e mesmo quem tem uma pele mais oleosa ou que acha que não precisa de hidratação precisa de hidratação precisa de um hidratante porque a função do hidratante não é só manter a pele hidratada como prevenir a desidratação e a secura e portanto vamos estar a manter a nossa pele com as suas funções ótimas quando a pele está desidratada ou com a barreira hidrolipídica comprometida pode levar a muitos outros problemas de pele como por exemplo o acne que nós nem sempre associamos a uma falta de hidratação mas que pode de facto acontecer além disso, manter a pele hidratada é um dos passos mais fundamentais para manter a sua elasticidade se nós com o protetor solar estamos a proteger da radiação ultravioleta prevenindo os danos que são causados na elastina e no colagênio da própria pele dentro daquilo que podemos prevenir obviamente com a hidratação estamos a garantir que a pele mantém as suas funções ótimas que consegue regenerar que se consegue manter hidratada e que previne a perda de água a perda de água leva muitas vezes ao aparecimento de linhas vermelhidão, irritação e muitos outros problemas de pele também às vezes e portanto só manter a pele hidratada já é super importante e se vocês fizerem a simples rotina de aplicar um produto de limpeza indicado de manhã e o protetor solar e uma limpeza indicada com o hidratante à noite já estão a fazer bastante pela vossa pele escolher o hidratante certo para a vossa pele também é muito importante eu de momento estou a experimentar este Triple Lipid Restore da SkinCurticals que eu estou a gostar bastante no entanto esta é uma opção mais dispendiosa existem boas opções para diferentes preços e eu também vou deixar algumas sugestões lá em baixo no entanto se vocês têm uma pele mais oleosa devem procurar um hidratante mais leve que seja mais rico em ingredientes humectantes ingredientes humectantes são por exemplo glicerina, ácido hialurônico, a ureia são ingredientes que ajudam a pele a reter água e se vocês escolherem um hidratante que tem mais concentração destes ingredientes e menos concentração de emolientes como por exemplo as manteigas o colesterol e tudo mais e também alguns isolantes como por exemplo o óleo mineral se ele for mais rico em ingredientes humectantes vai ser mais leve e mais indicado para as peles mais mistas ou oleosas se ele for mais acentuado nos ingredientes mais emolientes e isolantes também é mais indicado para peles mais secas no entanto qualquer hidratante deve ter os três componentes na sua composição se vocês tiverem uma pele muito oleosa podem procurar um que não tenha tantos componentes emolientes como os óleos e as manteigas mas vão sempre ter que ter um humectante e um isolante porque se não, se vocês aplicarem por exemplo só um sérum hidratante que tem os ingredientes humectantes mas não tem emolientes nem isolantes vocês vão ter na mesma perda de água ao longo do tempo porque o ácido hialurónico ou a glicerina ou o que seja por si só não vai conseguir reter a água ele consegue agarrar a água mas depois se não tiver nada para isolar ela vai acabar por evaporar na mesma e por isso é que aqui é importante escolherem bem um hidratante não se dão a tentação de aplicar só um sérum hidratante isto acontece muito em quem tem a pele mais oleosa porque não gosta de grandes texturas e emoliências na pele mas é muito importante independentemente do tipo de pele que vocês tenham tentem escolher um hidratante que contenha estes 3 tipos de ingredientes simplesmente em pesos diferentes de acordo com o vosso tipo de pele e novamente eu deixo algumas sugestões lá em baixo mas por exemplo o que eu tenho gostado bastante neste aqui da SkinCeuticals é que ele tem ceramidas que são fundamentais na reconstituição da barreira tem colesterol e ácidos gordos que são aqueles mais emolientes e isolantes mas tem também glicerina que é mais humectante e portanto é um hidratante bastante completo mas existem outras opções bastante mais económicas até e portanto eu deixo lá em baixo mas de facto encontrar um bom hidratante é mesmo muito importante e previne grande parte dos problemas e pronto estes são os 3 produtos que vocês têm obrigatoriamente que ter na vossa rotina de pele eu sei que muitos de vocês já sabem tudo isto mas há quem continua a ter bastantes dúvidas sobretudo na diferença entre escolher um hidratante e um serum e se tem que ter um protetor solar na mesma ou se basta ter um hidratante e portanto como eu digo se vocês limparem de manhã e aplicarem o protetor solar e limparem à noite e hidratarem a pele já estão a fazer um excelente trabalho se quiserem se tiverem a pele mais seca podem de manhã fazer a limpeza hidratante e protetor solar tudo depende um bocadinho das vossas necessidades mas isto é o mais fundamental e se vocês só quiserem fazer isto porque querem ser mais minimalistas porque querem ter só uma rotina dos produtos básicos porque não gostam de fazer muita coisa ou porque querem poupar dinheiro e querem comprar poucos produtos eu acho que é preferível comprar menos produtos mas comprar produtos que são bem adaptados à nossa pele e às nossas necessidades do que tentar comprar 40 serons diferentes que depois na realidade nenhum deles vai fazer realmente o mais importante pela nossa pele mas se vocês também quiserem depois de terem os básicos podem perfeitamente adicionar outras coisas mas não têm que o fazer isto é o fundamental e pronto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo façam um gosto por favor se gostaram eu vejo-vos amanhã para o próximo tchau tchau